Eu vou provar Eu faço madrugadas Pelo mundo galo Como é lindo esse lugar Com as desprestas Quem me levai E pela estrada Tô voltando pro meu lar Esse acaso que ver neve hoje há Hoje eu conheço muito bem este lugar Lanço vermelho e chapéu de abalá Pala em pompinho e parte de bota pra esquentar Esse acaso que ver neve hoje há Hoje eu conheço muito bem este lugar Lanço vermelho e chapéu de abalá Pala em pompinho e parte de bota pra esquentar